Esse aqui até já vi, eu já vi ele no passado, mas vamos olhar junto aqui, cara. Esse vídeo vai desmonetizar a live, mas não tem problema. Aqui, ó. Esse vídeo eu já olhei, cara. Ah, eu não mostrei, ó. Education in Brazil, birthday cake, 11 anos atrás. Ó, calma lá, calma lá, peraí. A disciplina, né, o respeito no mundo, ó. Toronto, Canadá, 2011. Ó o pessoal cortando bolo ali, ó. Distribuindo pra galera. Pô, a galera tá ali, ó, comendo um bolinho. Ninguém foi estuprado ainda. Ó, tão ali. Diversidade. Ó a Indonésia. Pô, olha na Indonésia, ó. Tem uma pessoa só pra tirar, ó. Se tiver uma mosca, alguma coisa. Olha que legal, ó. Pô, olha que da hora. Pô, bolo duplo, cara. Essa é ali de bolo, meu. Olha as pessoas pegando bolo. Ninguém deu um soco na mina ali. Nenhuma criança foi apedrejada. No México, ó o bolo ali, ó. O bolo no México tem cocaína. Bolo no México tem cocaína. As pessoas ali cortando o bolo. Olha as pessoas com faca na mão e não se esfaquearam. Cara, as pessoas cortando o bolo ali e ninguém se esfaqueou. Agora o Brasil. Ó, o bolo tá ali, galera. Nós vamos abrir a... Pera aí, galera. Pera aí, que nós vamos abrir. Tão fazendo bolo na hora ali, ó. Então, ó, olha lá, ó. Calma, galera. Olha aí. Largaram o cocô de gato em cima. Olha as pessoas. As pessoas já estão aquecendo. As pessoas já estão aquecendo. Já tá rodando um moche ali, tá ligado? Já tá rolando uma rodinha punk ali em volta. É nóis. Nossa, cara. Dá uma olhada nas tias, meu. Com um vasilhame já. Tá ligado? Com a topware já. As minas já estão com a topware na mão, véi. E aquecendo. Ó, ó. É nóis. A menorzinha é uma geladeira de duas portas, né, cara? A menorzinha tem uma bunda que parece um fogão de seis bocas ali. Aí, ó. Olha as pessoas, cara. Cara, olha a segurança. Tem a segurança em volta aqui, ó, cara. A segurança tá metendo aqui, ó, cara. Chamaram os corintianos pra segurar ali em volta. Ó, pera aí, galera. Segura aí. Segura aí que não foi liberado ainda. Não foi liberado ainda. Nossa, tiazinha ali, ó. É nóis, tia da puta. Cadê, meu amor? A criança vai botar dentro da mochila o bagulho ali. Olha, ó. Vai abrir a linha de larg... Caraca, irmão. Eles fizeram... Cara, eles fizeram a linha de largada aqui, irmão. Vamos lá, pobreada. Vamos lá. Vai. Olha ali, cara. Olha ali, irmão. Olha ali. Caraca. Nós temos que filmar isso aqui em 4K, galera. Nós temos que filmar isso aqui em 4K. Caraca. Walking Dead. Olha ali, cara. Com a mão usando como se fosse uma patrola. Não, tá muito bom. Olha ali, cara. O tiozinho pegou um vasilhame. Olha aí, cara. Olha isso aqui, cara. Tu vê essas paradas aí, tu fica tristaço, né, irmão? Pá, tu vê esses negócios, tu pensa em... Pô, cara, o que que passa? Tudo bem, esse vídeo aqui é antigo, mas o desse... Tipo assim, não, Adrien, mas esse vídeo que você tá olhando é antigo. Não, cara, mas aí tu olha o desse ano... Aí tu olha o desse ano e não mudou nada. Não mudou nada. A única coisa que melhorou foi a câmera, né? A câmera está melhor, né? Olha ali, cara. Tem a tiazinha. Essa tiazinha ali, ela dá uma ciscada aqui. Ela dá uma ciscada antes ali, ó. Curte-se, ó. Ela dá uma ciscada ali. Olha lá, dá uma ciscada, né? Entra tudo aqueles bolos embaixo das unhas, né? Cara, tem gente... Caraca, irmão. Não, André, mas esse vídeo é do passado. Esse ano não ia acontecer isso mais, não. Capaz, André. O Brasil evoluiu. Cara, eu vou dar real pra vocês, quer dizer? Eu vou dar real zona pra vocês. O pessoal fica falando de Bolsonaro. O pessoal fica falando do homeschooling. Temos que mudar a base da... Nós temos que mudar as escolas. Nós temos que dar melhor educação pras pessoas. Esqueça a porra, irmão. Tem uma maneira só do Brasil dar certo. Tem uma maneira só do Brasil dar certo. E eu vou dizer pra vocês agora, Vinha. Eu vou dizer agora. Aqui anota no papel. Anota num post-it aí, ó. Anota num post-it. Anota num post-it e cola. Anota num post-it e cola. O Brasil... Sabe como que resolve? O Brasil precisa ser invadido, irmão. Nós precisamos ser invadido por alguém aí. É um povo melhor. Então nós precisamos ser invadido por um povo melhor, cara. Tá ligado? Não precisa ter muita violência. Não precisa ter muita violência nem nada. Vamos, vamos, vamos tranquilo. O brasileiro aceita. O brasileiro aceita. Quer que a gente aprenda espanhol? A gente aprende. Quer que a gente aprende mandarim? A gente aprende. Que inglês o pessoal não vai aprender, né, cara? O inglês é muito capitalista, né? Mas, pô, a gente precisa ser invadido, cara. Não tem como. O brasileiro nunca vai transformar a riqueza que tem na floresta amazônica, no Brasil, nos petróleos, no nosso... O brasileiro nunca vai transformar essa porra aqui num bagulho bom. Tá ligado? Essa porra sempre vai ser o bostil. E o que me deixa puto da vida, cara, é saber que no meu tempo de vida... Eu devo ter mais uns 30, 40 anos de vida, talvez, aí, cara. No meu tempo de vida eu não vou ver esse país indo pra frente, cara. Mas quem, assim, naturalmente, né? Tipo, deixar que os políticos resolvam o problema do Brasil. Entendeu? E isso não vai acontecer. Nós precisamos ser invadidos. Nós precisamos ser invadidos, galera. É a única salvação que nós temos. Agora, se nós vamos resistir ou não resistir e morrer milhões ou não morrer milhões, aí fica a critério. Aí nós vamos ter que ver. Aí nós vamos ter que ver, né? Francês eu não vou falar. Francês eu não vou falar. Isso eu posso deixar claro. Mas inglês, espanhol, mandarim... Aí a gente aprende. A gente fala. A gente fala coreano. Caraca, quando eu brinco dessas porra de falar xin, xão, xin, aí o pessoal fica brabo comigo. Ai, André, achei racista. Ai, André, achei não sei o que lá. Ai, André... E o governo que tá matando o pobre pra caralho, aí tu não acha errado, né, filho da puta? Isso tu não acha errado. Né? São 80 pessoas morrendo por dia de latrocínio, isso eu não acho errado. Né? Mil e poucas pessoas que morreram sem vacina da dengue, isso eu não acho errado. Você só acha errado a piadinha do pim pom pem. Né? Aí você... Aí o teu útero fica latejando, né? Seu imbecil, seu orangotango consanguíneo. Porra, reporta a porra do vídeo aí, caralho. É o máximo que tu pode fazer. Eu vou perder 30 reais que eu vou ganhar com esse corte aqui no YouTube. Meu Deus, estou chocada. Porra.